Esta foi a segunda conferência municipal da cidade, na qual se reuniram os secretários de governo, sociedade organizada e chefe do poder executivo, para uma discussão acerca do que pode se fazer para melhorar a cidade. O presidente da Câmara, Gilmar Soares, tocou em um assunto que, se não for discutido seriamente, pode ocasionar em um crescimento desordenado com sérios problemas sociais. A construção de moradias em locais proibidos, como nos campos naturais. Legenda Adriana Zanotto Foram várias as propostas lançadas em conferência. Tudo o que ficou de comum acordo entre os participantes irá compor um documento apresentado na conferência estadual que será realizada em São Luís. Foram várias as propostas lançadas emDR. Foram várias as propostas lançadas emências ter ghosts. O tema que moveu as discussões desta segunda conferência foi Avanços e desafios na implementação de políticas de desenvolvimento urbano. Avanços e desafios na implementação de desenvolvimento urbano.